Cadeira amiga, pedaço do meu corpo Que acolhe e dá conforto a este homem cansado É um presente que não desejo a ninguém Mas neste meu vai e vem, você tem me ajudado Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho Cadeira amiga, onde eu canto sentado Mas este cantor marvado ainda vai cantar de pé A minha voz é força que vem de dentro E apesar do sofrimento ainda não perdi a fé Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho A minha voz é força que vem de dentro Cadeira amiga, se você não existisse Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho Porque na realidade eu queria andar sozinho